Beleza galera, meu nome é Bruno Zolini, bem-vindos ao Gaitas e Mais Gaitas E no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a tablatura da música Last Night da banda The Strokes Nessa música a gente vai usar a gaita em dó na primeira posição, ou seja, a gente vai estar tocando na tonalidade de dó E o legal dessa música é que a gente vai estar usando as três oitavas da gaita Para ter acesso a backing track dessas de todas as músicas do canal, as tablaturas em pdf E há muito conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal Então vamos pegar a nossa gaita em dó e vamos fazer um som E aí 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 O que é isso?